Um jovem, seu nome Carlos Antônio, oriundo de família humilde, residente no povoado Retiro, em Junqueiro, Alagoas, e que teve a sua infância igual a de qualquer outra criança, exceto pela ausência do pai, mas que sua mãe, Maria Felismina, soube conduzir a família e conseguiu criar os seus filhos mesmo diante das adversidades que a vida lhe apresentava, tornando-se assim para eles uma verdadeira heroína. Carlinhos, como é carinhosamente chamado, viu nos estudos e principalmente no trabalho a única saída para alcançar a sua maturidade. Aos 15 anos, após perder o seu irmão, o fotógrafo Haroldo, em um acidente de motocicleta, se sentiu no dever de dar continuidade à profissão herdada do seu brother. Já na fazenda em Buri do Matão, município de Teotônio Vilela, vivia a filha do casal, João Cardoso e Dona Neuza. Inês é a caçula da família, aluna esforçada e uma filha exemplar. Ela, desde cedo, também já tinha uma grande responsabilidade de ajudar nas tarefas da casa. Quis o destino que os dois se conhecessem, surgindo a paquera e em seguida o namoro, isso em dezembro de 2000. Após três anos e seis meses entre namoro e noivado, o casal recebeu a bênção matrimonial na igreja Nossa Senhora Divina Pastora. Foi uma festa que ficou para a história na cidade, pois todos os convidados sabiam do real amor que unia este belo casal. A vida é cheia de encontros e desencontros. Em um desses, eu encontrei a Muzinho, como vocês acabaram de assistir o vídeo. Então, foi ela que eu escolhi para dividir nos momentos bons, nos ruins e nos mais felizes da minha vida. E é ela que foi escolhida para ser a mãe da minha filha. Dos meus filhos, quem sabe. Pois, como dizem os grandes filósofos, a gente não escolhe a família que nasce. Que, por sinal, sou muito feliz onde nasci. Aí você tem o livre-arbítrio de escolher a mulher com quem você vai compartilhar o resto da sua vida. Pois, a nossa história apenas está começando. Os anos passavam, e nada de vir o tão sonhado bebê, que selaria ainda mais a união deste casal. Enquanto isto, Carlos e Inês desfrutavam da vida a dois da melhor maneira possível. Proporcionados por Deus, eles tiveram momentos inesquecíveis. Inês concluiu a faculdade de pedagogia e fez especialização em gestão escolar e vivenciou um dos momentos mais felizes da sua vida. Como todo casal que se preze, o mesmo acontecendo com o parceiro. Carlinhos, feliz com seu trabalho sendo reconhecido cada vez mais, participava de treinamentos, cursos e workshops em outros estados. Seu irmão Célio, compadre e parceiro de todas as horas, dava o suporte necessário para o crescimento da empresa, oferecendo assim serviços de qualidade. Portanto, a vida profissional do casal estava, como diz o ditado popular, de vento em popa. Suas férias sempre foram regradas em clima de lua de mel. Eles não são perfeitos, mas sabem que foram feitos um para o outro e entendem que para tudo há um tempo. Foram momentos difíceis, bastante difíceis, mas que a fé sempre estava com a gente e vai perdurar por meio de nossas vidas. Após quatro anos de expectativa, Carlinhos e Inês começam a achar que tinham algum problema de fertilidade. Procuraram ajuda médica na cidade de Arapiraca, mas foi em Maceió que as coisas começaram a acontecer. Depois de vários exames e acompanhados por bons profissionais, no dia 18 de maio de 2011, Inês foi submetida a mais um exame. Desta vez, é realizada uma videolaparoscopia, o qual foi diagnosticado que ela tinha endometriose. O casal cheio de fé e otimismo se prepara para começar o tratamento. Por sinal, muito difícil, pois as medicações só estavam disponíveis no sul do país. Aí foi que entrou outro dilema. E aí, como encontrar? Graças a Deus, como foi, irmão? Nossa vizinha Juliana foi ao Rio de Janeiro e por ela, ela ia trazer os medicamentos. Como de fato trouxe. A gente ia usar no mês seguinte. Aí de então, a gente nem imaginava que já estávamos grávidos. Grávidos porque é uma gravidez minha e sua. Foi abençoada por Deus, mas querida por nós. O tempo inteiro. Foi uma coisa extraordinária que aconteceu na nossa vida. Como quem espera no Senhor nunca cansa, Deus viu que a ansiedade do casal por gerar uma nova vida era tanta que os abençoou. Concebido por Deus, após dois meses do diagnóstico, Inês desconfia que esteja grávida, pois percebe algo inédito em seu cotidiano. Ainda não acreditados do que estava acontecendo, no dia 26 de agosto de 2011, Inês faz o exame beta e para a surpresa do casal, a gravidez é confirmada. A notícia logo se espalhou e foi oficialmente dada no aniversário de um aninho do garotinho Luiz Otávio. Tudo mudou, tudo ficou em paz. Eu que andava só, que chorava em dó, depois do teu olhar, tudo mudou, tudo ficou melhor. Foram mais de quatro anos de espera. E graças a Deus. Meu amor, eu acho que essa festa do Luiz Otávio abriu portas. Eu quero dizer que nós estamos esperando um filho ou uma filha. a emoção toma conta de todos. Familiares e amigos comungam da mesma felicidade do casal. Deus consegue fazer as coisas de uma forma que a gente não sabe o quanto Ele planeja as coisas. Mas, Senhor, muito obrigado. Só que não sabe da minha felicidade. Meu amor, obrigado por me dar essa alegria. Essa alegria que você também está sentindo, com certeza. Que muita gente aqui compartilhou, torceu, vibrou, está feliz, está vendo os levantes de vocês. Então, por isso que vocês foram convidados. Muito obrigado, divina-se. Meu amor, te amo. Daí por diante, uma nova história começa a ser escrita na vida de Carlos e Inês. Viva Sofia, gente! Parabéns, Sofia, por seu aniversário, princesa! Muita luz pra você! Saúde e paz! Que Deus continue te iluminando, meu amor. Nossa princesinha, Sofia! Sofia! Uau! Acho que vai levar um tempo pra eu pegar o jeito das coisas por aqui. Tudo vai dar certo, minha linda Sofia. Que se torna uma princesa extraordinária. Esse é o momento de brilhar, Sofia. Eu vou aprender a ser a melhor princesa de todas. Manda fé, princesa! Incrível! Ao sentir que o momento chegou De adiante seguir Um pedido que se renovou Faz o sonho crescer E aí Um pedido